E aí galera, beleza? Eu sou o Bidu e você vende a mais um vídeo e hoje pessoal estamos aqui no Perfect World pra poder fazer um vídeo, na verdade, falando um pouquinho sobre qual servidor você deve escolher pra jogar em 2023. Nós sabemos que tem várias opções aí no momento, né, pra gente poder jogar de servidor. Na verdade, todos os dias praticamente brota um servidor private pra gente poder optar e cada um com uma proposta diferente, cada um com um modelo diferente. Então eu trouxe esse vídeo aqui pra poder falar um pouquinho com vocês da minha opinião sobre o que eu vejo no cenário de Perfect World pra 2023. E depois eu vou fazer um vídeo específico sobre o History em 2023, né, trazendo pra vocês a minha opinião também. Normalmente todo ano eu gosto de fazer esse tipo de vídeo porque vocês pedem bastante pra que eu faça e dê minha opinião sobre isso, beleza? Então desde já, se você curtiu esse vídeo aqui, não esquece, deixe seu gostei, se inscreve aqui no canal. E se porventura você jogar no Perfect World History e for colocar dinheiro no jogo, use o cupom BIDU que você vai ganhar aí um pouco a mais de bonificação no seu donate, beleza? Bom pessoal, então vamos lá. Primeira coisa, o Perfect World, né, como eu falei pra vocês, tem um servidor oficial e também tem um servidor ali da comunidade, né, o servidor private que a gente gosta de chamar. Que são servidores feitos em base e algumas chaves anteriores ao servidor da Lug. É válido lembrar que a partir de um determinado ponto de chave, enquanto ainda se era disponível pra todo mundo fazer servidores, né, disso em diante os servidores precisam se inovar e criar suas próprias ferramentas pra que chegue mais próximo possível, por exemplo, do da Lug. Não tem todas as informações, todos os códigos, fonte, pra que as pessoas copiem e criem servidores aleatórios. Então, isso já traz um diferencial pra quem opta por jogar no servidor oficial ou no servidor private. Vamos falar um pouquinho sobre os pontos iniciais do servidor oficial e depois eu venho falar um pouquinho mais sobre os pontos dos privates, beleza? No servidor oficial, hoje, você vai encontrar aí uma vasta gama de atualização. É um dos servidores mais atualizados em relação a conteúdo. Isso daí é bom e ruim ao mesmo tempo. É bom pra quem já tá jogando no servidor e tem muito conteúdo pra consumir e acaba sendo ruim por um certo ponto, por conta de que quem começa hoje a jogar no servidor acaba ficando bem pra trás. Pra você conseguir entrar num cenário competitivo no servidor oficial, a caminhada é longa. E nos servidores oficiais do Perfect World, existe uma demanda muito grande em relação a tempo. Então, você já vai ter aí três pontos pra começar a pensar. Um, é ter mais conteúdo, mas ao mesmo tempo, gastar muito mais tempo tendo uma grande jornada, beleza? Outro ponto de se pensar também é o financeiro. Jogos MMORPG, em uma forma geral de se falar aqui, eu sei que tem um outro que sai um pouco da curva, mas são grande parte de jogos que são P2W, né? Onde você vai colocar dinheiro no jogo pra ganhar algum benefício, alguma coisa pra progredir. Isso no servidor oficial do Perfect World acaba se tornando muito evidente porque nível de progressão que se coloca dentro do servidor, por exemplo, fazer uma arma hoje dia 17, que é uma das melhores armas do jogo, existe uma necessidade de investimento. Obviamente, esse investimento, com o decorrer do tempo, ele tende a diminuir, né? Porque mais pessoas vão conseguindo ter acesso a esse tipo de ferramenta de arma. Porém, outro item vai chegar no lugar que vai ser mais forte que aquele. Então, se você não quer investir dinheiro, foi realmente investir tempo, você vai ficar sempre nadando, 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 e sempre vai ter um item melhor, que quem coloca dinheiro no jogo vai acabar conseguindo comprar esse item na frente. Por ter tanta caminhada, né? Ser tão complicado, realmente fica discrepante muito nítido a diferença de um player que tá jogando há, sei lá, dois anos pra um player que joga há oito, por exemplo. Acaba se tendo esse player que tem oito anos de jogo, né? Se ele tem a constância em donate, ou que ele não tenha, que ele seja um cara de farm, ele vai conseguir ter acesso a algumas coisas a mais que você. Sistema de atualização do Perfect World no servidor oficial também, eu gosto, tem bastante coisa pra você correr atrás, eu sou um grande amante do PVE, então pra mim é legal ter bastante conteúdo, mas é que nem eu falei pra vocês, é muita coisa pra correr atrás, então vai determinar de muito tempo, muita paciência e muita persistência pra que você consiga chegar lá. Então, você tem todos esses pontos, né, no servidor oficial, que são bons e ruins dependendo do ponto de vista de cada um dos jogadores. Vendo isso, os servidores privados, eles chegam pra sanar algumas dessas deficiências que o servidor oficial tem pra um determinado grupo de pessoas. Existem servidores rate baixa, onde você vai ter que ralar da mesma forma pra conseguir algumas coisas, porém eles utilizam chaves do jogo mais antigas, onde não tinham tantos itens ainda. Por exemplo, o set sendo o endgame do jogo 99 mod dusk, que é um set aí ali que você vai conseguir farmar em instância e tudo mais, não sendo tão complexo de conseguir, não sendo tão necessário investimento financeiro pra conseguir esse set. Por mais que você invista financeiramente nesses servidores, a sua vantagem tem uma data muito curta pra se exercer, até porque você depende de outros jogadores farmando aquele item pra que você também consiga ter. Então mesmo que você seja o cara do dinheiro, você não vai conseguir comprar esses itens enquanto não tiver gente farmando. E normalmente quando tem um cara farmando, tem muita gente farmando, e esse negócio vira um mercado e por aí vai. Uma hora ou outra você vai ser o cara que colocou 400 reais no servidor, conseguiu fechar o seu set, mas tem um cara que tá lá nerdando, farmando muito, e que vai conseguir set da mesma forma, e quem sabe tão rápido quanto você, pensando em início de servidor. Já tem os servidores também em rate média, que hoje em dia é ascensão, porque ele é um equilíbrio legal da relação PVE e PVP. Você vai conseguir ter ali um PVP legal, pra galera que procura ali os confrontos e tal combate, porque é muito divertido no Perfect World, devido a ser um mundo aberto, os confrontos acontecerem em qualquer lugar, e também terem ali alguns mapos específicos pra esses confrontos acontecerem, se torna bem bacana. Mas também eles conseguem trazer pra você ali o mundo PVE também, mas não tão maçante. Você vai conseguir, vai ter necessidade de fazer o PVE também, mas muito mais simples, muito mais rápido, muito mais prático, os drops que você vai conseguir é muito mais. Então, com isso, você economiza um tempo que você gastaria demais ali no PVE pra dedicar ao PVP. Então, pra galera que curte o PVP, mas também não quer largar o PVP de lado, os hate medias vêm aí pra isso. E também, por fim, nós temos os servidores privates hate alta. Esses são servidores onde praticamente é full PVP. A galera entra lá, já vai ter o setzinho, vai ter umas coisas, tem que correr atrás de uma outra coisa. Em grande parte dessas coisas também são compradas na loja com gold, então o pessoal ali que coloca dinheiro acaba conseguindo esse item sem ter que ficar ralando também. E aí, você tem ali um personagem pronto pra PVP. E é só o que você vai fazer nesses servidores em grande maioria, tá? Tô generalizando, sei que tem um outro ali que vai ter uma distonância, mas é só pro entendimento mais simples de vocês. No meu ponto de vista hoje, eu vejo três servidores bacanas pra jogar, que é o oficial mesmo, o Perfect Word oficial, porque lá você vai ter muito conteúdo pra consumir, muita coisa pra correr atrás. E se você não é aquele cara que gosta de jogar PVP, só foi a brincar no PVE, lá você vai estar muito bem servido pela quantidade de coisas que você vai ter. Ponto negativo, principal do servidor pra mim, é a questão do tempo que você vai ter que gastar, que não é pouco, é muito tempo que você vai ter que gastar, pelo menos no mínimo ali, umas quatro horas diárias, pra que você consiga manter essa atualização progressiva do seu personagem, tem bastante coisa pra você fazer durante o dia de diária, que são importantes pra que consiga ter uma evolução legal no seu personagem. E o ponto positivo, como eu falei, é ter muito conteúdo. O segundo servidor que eu acho bacana de jogar, é o Hitmedia. Inclusive, é o servidor que eu jogo hoje, é lá no History, que na minha opinião, dentre todos os Hitmedias que eu tive a oportunidade de conhecer até hoje, foi o que mais me coube. Não tô falando que ele é melhor do que qualquer outro servidor, porque eu sou parceiro que eu tô falando essas coisas, não. Eu tô falando que na minha experiência de jogo, e com o que o servidor tem, as propostas que ele trouxe, coube em mim. Mas não significa que é o único servidor que eu conseguiria jogar, não é do tipo, mas tô falando da minha experiência, entendeu? Como player mesmo. Eu gosto da métrica com que existe o servidor, as missões que tem lá, porque pra mim, o Hitmedia em si, não só falando do History agora, mas falando de modo geral, cabe bastante com o meu tempo que eu tenho. Eu não tenho tanto tempo pra ficar dedicando ao PVE, por exemplo, e ficar me matando ali quatro horas por dia, até porque meu tempo de jogatina que eu tenho é cerca de duas horas só, então é um pouco escasso e eu consigo fazer tudo o que eu preciso fazer dentro dessas duas horas e ainda consigo tirar uma onda no PVP, né? Eu consigo chegar ali no nível legal pra brincar no PVP. E dentro dos servidores Hitmedia, o Pay to Win ele existe sim, mas ele dá muito menos evidência, né? Porque você não tem que caminhar tanto pra chegar lá pra conseguir. Então, no meu ponto de vista, tá? Ponto negativo do Hitmedia. hoje, né? Que a gente tem nos servidores, é a baixa taxa de atualização, né? No caso, não ter tanto conteúdo assim pra consumir, mas de certa forma também acaba sendo um ponto positivo porque você não determina de tanto tempo. Então, tá nesse equilíbrio, na minha opinião. E o terceiro servidor ali, que pra mim faz sentido, tá? São os servidores Hit alta, tá? Os servidores Hit alta pra quem curte aquele full PVP. normalmente são servidores que não tendem a ter uma longa vida porque a gente sabe, isso daqui, galera, tem custo, o servidor tem custo, seja o oficial, seja a private, tudo isso daqui é uma empresa de certa forma, né? E precisa-se ter renda. E servidores Hitmedia, Hit alta, perdão, normalmente quando chega num pico ali de donate, chega num pico ali de equipamento, a galera quer ficar brincando de PVP pra se divertir e acaba não tendo doações ao servidor, o que acaba não gerando dinheiro e aí o servidor normalmente quebra as pernas. Meu ponto de vista também como eu falei, eu não sou desenvolvedor, não sou programador, não sou staff de nenhum servidor, é o que eu vejo nos servidores Hit alta, em grande parte dos servidores que eu conheci no decorrer da minha vida de Perfect World tem uma vida de médio a curto prazo, tá? E os servidores Hit baixa pra mim, pelo menos no meu ponto de vista, é mais pra quem curte ver nostalgia, curte viver aquele momentinho ali que ela faz e tal, mas de qualquer forma, todos os servidores um dia vão passar por atualizações que vão mudar algumas coisas e aí é um ponto onde eu quero chegar com vocês aqui nesse vídeo pra gente poder finalizar legal. Eu vejo muita gente que reclama que o servidor tá atualizando, que tá chegando conteúdo novo, isso linka bastante com o que eu falei agora há pouco, o servidor, ele tem que ser rentável, precisa-se ter, né, financeiro rodando, então se precisa do financeiro, precisa de donate, precisa de donate, precisa de atualização, pra que exista itens, pra que exista pessoas querendo comprar esses itens e conseguir aí ter essa economia saudável. E também, galera, de certa forma, é um tédio ficar vivendo a mesma coisa sempre. Eu sei que tem muita gente que fica pulando de servidor em servidora, não, porque aí você que atualizou, entrou um 7x, eu vou pro outro servidor porque não tem ainda, aquele servidor um dia vai ter que atualizar, vai entrar o 7y, aí ele vai pular pro outro servidor porque tem um 7z e por aí vai, tá ligado? Então, fica nessa paranoia, quem gosta de viver a mesma coisa pra sempre, né, é o pause do nosso DVD player que nem existe mais, ficou lá pra trás, entendeu? Então é isso, pessoal, esse aqui é meu ponto de vista em relação ao Perfect World de 2023, eu recomendo pra todos os meus amigos jogarem, ter experiência, muita gente que eu conheço da minha fase de adolescência já jogaram o jogo, alguns se perderam, jogam mais, por viverem outros momentos de vida, mas eu recomendo bastante porque ele é um jogo bastante divertido no meu ponto de vista, é o melhor MMORPG? É o mais bonito, mais charmoso, mais elegante? Não, mas ele é um MMORPG que na minha opinião é bem completinho, que você vai trazer uma boa experiência e que existe várias vertentes de estilo de jogadores para que você possa encontrar o seu melhor servidor e se conectar com aquela comunidade que vai te fazer feliz. Então é isso, espero que tenham gostado desse vídeo, se curtiram não esqueça, avalia com gostei, deixe aqui em seus comentários qual servidor você joga, gostaria muito de saber e, claro, se inscreve aqui no canal. Tamo juntão, aquele forte abraço e até mais, tchau, tchau.